Oi, Madinusa, meu amor. Valdisnei, amor, tu nem sabe o que é que tá acontecendo aqui na rua. Vixe, Madinusa, me conta logo. Sabe aquele elemento, aquele meliante, que já assaltou quase todo mundo aqui na rua, inclusive eu, ele me assaltou duas vezes. Qual? Aquele que todo mundo conhece ele como esgoto. Ah, sim, o esgoto? Diz aí que a polícia acabou de prender ele, o esgoto. Eu já sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia entrar pelo cano.